Eduardo Guilherme Nunes da Silva, mais conhecido como Roberto Guilherme, nasceu em Mato Grosso do Sul no dia 25 de agosto de 1938. Nos anos 40, Guilherme se mudou com a família para Natal no Rio Grande do Norte. Com pouco mais de 10 anos, começou a trabalhar em uma loja que consertava tamancos. O garoto que gostava de trabalhar também gostava de jogar bola nas horas de folga. Devido a sua habilidade no campo, aos 14 anos ele passou a jogar futebol profissionalmente como ponta esquerda no Vasco da Gama. Algum tempo depois, ele se alistou no exército e se tornou paraquedista. Mesmo gostando dos saltos, o jovem não deixou o futebol de lado. Guilherme chegou a disputar partidas pela Seleção Brasileira Militar de Futebol ao lado de Pelé. Representando o nosso país, ele disputou partidas nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Panamá e na Colômbia. E foi campeão sul-americano na categoria. Guilherme, que ficou conhecido como Roberto, nome em homenagem a Roberto Carlos, escreveu uma peça de teatro amador encenada no Olari Atlético Clube, na zona norte do Rio. Houve um dia que um dos atores faltou e Roberto Guilherme acabou ficando no seu lugar. Por conta de sua boa atuação, ele acabou sendo notado e convidado por um produtor para trabalhar na TV Rio. No início dos anos 60, já conhecido como ator, foi convidado para trabalhar na TV Recélcio, onde conheceu Renato Aragão Didi. Em meados dos anos 60, os dois contracenaram pela primeira vez no Mourístico 1-2 Feijão com Arroz. Dedé Santana também fazia parte do elenco. Ainda na TV Recélcio, fez parte do elenco de Adoráveis Trapalhões, Os Legionários, 002 Contra o Crime e na novela Infanto Juvenil, A Ilha do Tesouro, nos anos 60. Ainda nesta mesma década, ele interpretou Sargento Pincel pela primeira vez no programa Quartel do Barulho, da TV Record. Na Praça da Alegria, ganhou destaque fazendo dupla com Renato Aragão. Ainda na Record, trabalhou com Didi, Dedé, Mussu e a cantora Vanusa no programa Os Insociáveis. Na primeira TV do Brasil, Roberto trabalhou com Costinha no programa De Que Se Trata. Fez sucesso com Chechel, da dupla Jojoca e Chechel, no programa Telecentral do Riso. Nos Trapalhões, já com Zacarias, ele fez parte do programa com personagens de apoio na TV Tupi. O ator, que foi destaque nos anos 60 e 70, se destacou ainda mais nos anos 80, quando foi para a TV Globo e participou de programas como Vivo Gordo, Balança Mas Não Cai e principalmente Os Trapalhões. Ele também fez parte do Zorra e no multishow do Treme Treme e Doutora Darcy. O ator, com seu grande talento e com sua marca registrada, que era careca, jamais será esquecido. Eu tô dando, para o tempo, essa linda história. Quem? Tá aqui? Eu quero me encontrar com você naquela ruazinha escura. Quando você crescer, você quer ser um burro pequeno ou um burro grande? Assim, do seu tamanho, tá bom. Tá aqui, ó. Cinco beijos, geladinha, na manha. É isso aí. Na manha. É o que você é. Que o quartel é de vocês. Muito obrigado. Amor. Quanto? No meu. Nos últimos anos de vida, Roberto lutava contra um câncer. Infelizmente, no dia 10 de novembro de 2022, aos 84 anos, Roberto Guilherme faleceu. No dia 10 de novembro de 2022, aos 84 anos, Roberto Guilherme faleceu.